Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, vamos pra mais esse vídeo aqui do Life Africa, tá? Se inscreve no canal, tá? E compartilha o vídeo aí com um amigo de vocês, tá bom? Tem um grupo aí, galera, na descrição do vídeo, tem também o tradutor que eu utilizo, beleza? Então galera, vamos deixando o like aí no vídeo aí, vamos incentivar aí, tá? Ela tá fazendo mais vídeo pra vocês, beleza? Nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar a função dessa máquina bem aqui pra vocês, tá? É uma máquina de consertar itens, tá? Quando os itens quebram, vocês podem vir consertar nela, tá? Então, é bem fácil ela, você... Ó, eu utilizei essa minha... Essa minha... Garroncha, sei lá, espingarda aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela tá aqui, ó, tá carregada, mas não funciona, ó Ela não funciona mais, porque ela tá quebrada, entendeu? Aí a gente vai consertar ela aqui, galera, tá? Ó, a gente clica aqui, ó, e só clica aqui, ó Pronto, ó, já era, tá 100% de novo, ó Ó, viu? Então é pra isso que serve essa máquina aqui, tá? Máquina de consertar aí, tá bom? Vocês vão fazer essa máquina... Quando vocês vão começar aqui a fazer a base de vocês, que vocês terminam de fazer a base, vocês ganham no correio essas máquinas aqui quase todas, tá? Mas vocês não vão conseguir, não vão ganhar essa máquina aqui de consertar, tá? E nem vão ganhar essa outra máquina bem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho Essa outra máquina aqui também, ó Essa outra máquina aqui vocês fazem extrume com ela, ó Extrume, essas coisas assim de planta, entendeu? De plantação, ó, entendeu? Isso aqui que vocês fazem com ela, tá? Essa outra máquina aí Tá? Então essas duas máquinas aí, vocês vão tá fazendo ela lá no centro material, tá? Lá na 101 Vocês vão na 101, tem lá o nome lá, material Aí tem uma máquina que fica subindo e descendo Umas madeiras lá É nessa máquina que vocês vão fazer Aí vocês botam pra fazer Vai demorar uns 10 minutos Aí, mas você não se preocupe, não Pode botar pra fazer e pode ir embora Quando terminar lá, a máquina vai direto pra sua caixa do correio, tá? Aí você... é bem fácil Tem que ter material, viu, galera? Pra fazer Então é isso aí, galera Era só esse... Essa aí que eu ia mostrar pra vocês Que essa máquina faz aí, beleza? E como usar ela É nóis Falou, valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau